Olá, você acompanha a partir de agora pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. O presidente é o deputado Luiz Augusto Lara. Você encontra outras informações sobre a pauta da reunião no site do Parlamento Gaúcho, em Agenda das Comissões. E você também encontra notícias do trabalho legislativo nos nossos portais e redes sociais. Acompanhe. 2021, referente à reunião ordinária do dia 19 de agosto, ressalvando o direito das senhoras e senhores deputados de retificá-la por escrito, leitura do expediente, letra A, proposições recebidas sujeitas à emenda, emendas, artigo 60, permanece na comissão por sete dias. Projeto de lei 149-2012, proponente de poder judiciário, emenda, cria serventias extrajudiciais em passo fundo e dá outras providências. Letra B. Matheus, Matheus, em preferência. Mas isso ainda não é para distribuição. Agora sim, letra B para distribuição. Projeto de lei 50-2014, proponente de poder judiciário, desanexa o tabelionato de processos... Perdão. Desanexa o tabelionato de protesto de títulos do serviço dos registros públicos do município de Chapada, anexando-o ao tabelionato de notas do mesmo município da comarca de Carazinho. Alguém deseja relatar? Eu peço relatoria, senhor presidente. Deputado Luiz Fernando Mainardi solicita, quem mais? Deputado Matheus aqui. Deputado Matheus, dois deputados solicitam. Algum deputado gostaria de fazer a gentileza de ceder ao outro ou iremos pela grade? Eu pediria o deputado Mainardi, já que Carazinho é quase dentro de passo fundo, mas se também ele desejar, não tem problema algum de ceder a ele a relatoria. Está sem som, deputado Mainardi. Fechado o som. Mainardi, abre o teu som, Mainardi. Só pega. Eu concordo, Matheus, contigo. Se me permitam, eu já me inscrevo para o próximo daí, que é Canoas. Ok? Então tá, abre a câmera também. Agora sim, muito obrigado. Aí. Dois. Ok? O deputado, a relatoria com o deputado Matheus Vesto. Item número dois, para distribuição, projeto de lei 164-2017, proponente Poder Judiciário. Desanexa o registro de títulos e documentos e o registro civil das pessoas jurídicas do tabelionato de protesto de títulos do município de Canoa. Agora não. Algum deputado deseja relatar? Espera aqui. Deputado Mainardi. Dois Mainardi. Não havendo outro escrito, deputado Mainardi. Deputado. Como? Alguém falou? Não? Ok. Três. Projeto de lei 58-2019, proponente, deputado Vilmar Zanquin, determina a instalação de coletores de água de chuva em obras realizadas pelo Poder Público e da outras providências. Alguém deseja relatar? Deputado Klaer, presidente. Deputado Klaer. Não pode, Klaer. Não pode. Não? Ah, é do mesmo partido? Não pode perguntar, senhor presidente. Tá bem. Deputado Matheus. Deputado Matheus Vesp. Deputado Matheus Vesp. Quatro. Requerimentos diversos. 39-2019, proponente, Poder Executivo, emenda. Encaminhe o balanço geral do Estado que constitui a prestação de contas governamental referente ao exercício financeiro de 2018. Alguém deseja relatar? Eu peço relatoria, senhor presidente. Deputado Matheus. Deputado Matheus Vesp. Outros três também que versam sobre a mesma matéria, presidente. Já fique com o relator Matheus. Eu peço aqui, presidente, que até a mesma matéria, né? O 30, o 39, o... 59 e o 60, que me parece. Tá bem, mas vamos ter que lê-los. Requerimentos diversos. Item número 5. Item número 5. Requerimentos diversos. 30, 20 e 20. Proponente de Poder Executivo, emenda. Encaminhe o balanço geral do Estado e constitui a prestação de contas governamental referente ao exercício financeiro de 2019, dividido em dois volumes. Deputado Matheus Vesp. Deseja relatar? É isso, deputado? Isso. Peço relatoria, presidente. Ok. Número 6. Item número 6. Requerimentos diversos. 59, 20 e 21. Proponente Tribunal de Contas, emenda. Encaminhe o relatório do parecer prévio de contas do governador do Estado no exercício de 2018. Deputado Matheus Vesp. Deseja relatar? É isso? Peço relatoria também desse, senhor presidente. Ok. Item número 7. Requerimentos diversos. 60, 20 e 21. Proponente Tribunal de Contas, emenda. Encaminhe o relatório do parecer prévio sobre... as contas do governador do Estado, exercício 2019. Então, meu milito. Também tem a relatoria, senhor presidente. Deputado... Deputado Luiz Mainardi, deputado Frederico Antunes, também solicitam. Deputado Matheus também, presidente. Deputado Matheus. Estão, não havendo... Estão havendo... Estão havendo... Estão havendo três deputados solicitantes. Vamos pela grade. Eu acho que sem a grade aqui, Anelise. É o senhor. Deputado Lara na grade. É o seguinte da grade. Ok. Então, faço a relatoria 2019. Proposições distribuídas. Letra C, proposições distribuídas. Projeto é lei 298-2019. Não tem o requerimento, presidente? Pois não. Não tem o requerimento de verso 60? Ah, perdão. Pulei aqui, deputado Mainardi. É. Perdão. O sete? Não, não, não. Não tem sete. Deixa eu ver aqui. Estão distribuídos? Não. Já foram todos? Os dois primeiros, o 39 e o 30, ficaram com o Matheus. O terceiro ficou com o Matheus. E o quarto ficou com o Lara. Estou anotando aqui. Não. Não. Os dois primeiros ficaram com o Matheus. O terceiro. O terceiro com o Matheus. O quarto, que é o 60-2021, não foi distribuído. Foi distribuído. Foi distribuído. Pode confirmar. Deputado, só para ler aqui. O requerimento de verso número 30, 2020, com o deputado Matheus. O requerimento, o item número 6, requerimento 59-2021, ficou com o deputado Matheus. O item número 7, requerimento de verso número 60-2021, os senhores pediram os três. Frederico, Maynard e Matheus. Não havendo concordância, foi pela grade. Na grade, comunica a Annelise que eu sou o próximo da grade. E o 39, que o senhor não falou? 39. E o 39, requerimento 39. Matheus? O primeiro, ficou comigo, né? Ah, antes foi o Matheus também. Não, então acho que eu me equivoquei. Obrigado. Ok. Letra C, proposições distribuídas, projeto de lei 298-2019, deputada Luciana Gerro. Relator, deputada Luciana Brizola. A data da distribuição foi no dia 19 de novembro de 2021. Item número 2, projeto de lei 413-2019, proponente e deputada Luciana Gerro. Relator, deputada Juliana Brizola. Data da distribuição, 19 de novembro de 2021. Item número 3, projeto de lei 99-2021, proponente e deputada Luciana Gerro. Relator, deputada Juliana Brizola. Data da distribuição, 19 de novembro de 2021. Conhecimento de matérias da alçada da comissão. Não havendo matéria para esse período, passaremos à ordem do dia. Projeto de lei 116-2016, proponente e deputado Adolfo Brito. Ementa, inclui o doador regular de sangue nos grupos prioritários para a imunização do vírus influenza H1N1, no âmbito da rede pública do estado do Rio Grande do Sul. Relator, deputado Pepe Vargas. Parecer, parecer já foi lido na reunião do dia 19 de novembro de 2021. Ele é favorável. Em discussão. Algum deputado deseja discutir? Não havendo inscritos para discutir. Em votação. Como vota, deputado Lair Kuhn. Favorável, presidente. Como vota, deputada Fran Somense. Deputada Fran está com problema da internet, enquanto restabelece. Como vota, deputado Maynard. Favorável, favorável. Favorável. Como vota, deputado Matheus Vesp. Favorável, favorável. Como vota, deputado Pepe Vargas. Favorável. Como vota, deputado Frederico. Voto com parecer do relator, favorável. Como vota, deputado Rui. Favorável, presidente. Deputada Fran Somense. Trancou o... Trancou o... Ai, favorável. Este deputado vota favorável. Presidente, deputado Giuseppe, sim. Deputado Giuseppe, não enxergo vossa excelência, deputado. Pode abrir a câmera. Eu estou com a câmera aberta, presidente. Agora sim. Consegui justificar o meu voto, presidente. Sim, estamos em votação ainda aqui. Tá certo. Eu não consegui justificar o meu voto. Ao meu entender, o projeto tem uma tentativa de incentivar doações de sangue. Deputado, nós passamos o período da discussão. Estamos em votação, deputado. Ah, eu perdi a discussão. Tá certo. Então, eu vou registrar meu voto contrário, presidente. Mas eu vou fazer uma declaração de voto posteriormente para que fique registrado. Tá certo? Ok. Ok, deputado. Oito votos favoráveis. Um voto contrário. Está aprovado o projeto... O parecer do projeto... De lei número 116, barra 2016. Item número 2, na ordem do dia. Proponente Poder Judiciário. Ementa. Reativa o serviço notarial e de registro do município de Garruchos. Integrante da comarca de Santo Antônio das Missões. Relator. Deputado Frederico Antunes. O parecer é favorável. O relator deve proceder à leitura do parecer, deputado Frederico. Ok, presidente. Venha esta Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle para Exame e Parecer o projeto de lei 15, 2017, de proposição do Poder Judiciário, que encaminha a reativação do serviço notarial e de registro do município de Garruchos, integrante da comarca de Santo Antônio das Missões, município este localizado a uma distância de 60 quilômetros. Cabe destacar que, na justificativa da presente proposta, o Poder Proponente observa que é quanto aos critérios objetivos para a instalação e reativação de serventia, verifica-se que a população do município de Garruchos, de acordo com o IBGE, é de 3.219 habitantes, enquadrando-se nos requisitos objetivos contidos no artigo 3º da Resolução 818 de 2009. Artigo 3º. Um município com população de 3 mil a 10 mil habitantes poderá haver um serviço notarial e registral com atribuições para as funções de tabelionato de notas e de ofício de registro civil das pessoas naturais. Parágrafo único. Conforme a necessidade e as peculiaridades do município e do procedimento administrativo previsto de forma específica, poderá ser aglutinada ao serviço notarial e registral a função de centro de registro de veículos automotores. Já no que concerne a análise da matéria nessa Igreja Comissão, salienta-se que, do ponto de vista do mérito e da análise do impacto financeiro, a mesma não trará ônus para o Poder Judiciário, face à administração dos serviços notariais e registrais, ser de responsabilidade exclusiva do notário e registrador, nos termos do artigo 21 da Lei Federal 8.935 de 1994. Pelo assim exposto, esse relator manifesta-se no sentido de que não há óbvices para o prosseguimento da análise deste projeto de lei pelo plenário desta Casa Legislativa. Por fim, o nosso parecer é favorável, senhor presidente, senhores e senhoras deputados. Obrigado, deputado Frederico. Em discussão, o parecer, deputado Frederico Antunes. Algum deputado deseja discutir? Estão havendo inscritos para discutir em votação. Vota, deputado Frederico. Favorável. Vou votar, deputado Cláudio Kuhn. Favorável, presidente. Vou votar, deputado Mainardi. Favorável. Vou votar, deputado Pepe. Favorável. Vou votar, deputada Fran. Favorável. Deputada Fran. Faça um sinal, deputado. Favorável, presidente. Ok. Como vota, deputado Matheus Vesp. Favorável. Vota, deputado Rui. Estamos conseguindo conexão com o deputado Rui. Esse deputado... Favorável, presidente. Ok. Ok. Oi, presidente. Ok. Conectou aí? Conectou. Favorável. Esse deputado vota favorável também. Tem oito votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado, parecer, o deputado Frederico Antunes. Projeto de Lei nº 15, barra 2017. Senhores, não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos a assuntos gerais. Algum deputado deseja manifestar-se? Estão havendo inscritos para... Presidente, só confirmar com V. Exª que nós temos audiência pública hoje, né? Às 18h30. Sim. Então, convido todos os deputados desta comissão a participarem da audiência pública, que vai debater, solicitado pelo deputado Matheus Vesp. vai debater a questão da privatização da Corsã. 18h30, pelo link que será enviado pela comissão aos senhores deputados e aos respectivos convidados. Ok? Havendo mais nada a tratar, até mais tarde. Muito obrigado. Uma boa quinta-feira a todos. Você acompanhou a reunião da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle. Fique agora com a programação da TV Assembleia. E não deixe de conferir as notícias do Parlamento Gaúcho nos nossos portais e redes sociais. Assembleia Legislativa. Democracia ativa e interativa. E aí E aí E aí E aí E aí